GAMERS, SEJAM BEM VINDOS A MISSÃO, BOA NOITES SENHOR BARRIA, NO PESADELO, EU GUI SHOODER, VOLTEI, VOU INTERAGIR COM ESSE PANGARÉ PRA VER SE TEM ALGUMA ARMA DE NÍVEL LARANJA, E TEM, FACÃO CRÁNIO, COMPREI, VOU COMPRAR TAMBÉM OS ITENS DE CAFITAÇÃO, VOU USAR ESSA ARMA, QUE EU ACABE DE COMPRÁ-LA PARA PODER CRAFTAR UMA ARMA DE DLC, VOU CRAFTAR ESSA AQUI, A AESIR, A AESIR, MELHOR DIZENDO, ELA É UMA ESPADA, VOU COLOCAR UMA BERSERKER, SÓ TINHA UM, O TEMPLARO, TAMBÉM SÓ TIA UM, E AGU É UM TITAN, PRONTO, A ARMA FICOU COM 2250 DE DANO, FIQUEI COM MAIS UMA ARMA BOA NO STOQUE, BELEZA, GALERA, PRA VOCÊS INICIAREM ESSA MISSÃO SECUNDÁRIA, QUE EU IREI FAZÊ-LA, VOCÊS TERÃO QUE ESTAR AQUI NA TORRE DO BREAKEN, EU ESTOU NO 19º ANDAR, ODE FICA ESSE QUARTO, QUE ALI TEM O SACO DE DORMIR, QUE VOCÊS JÁ TINHÃO VISTO, EM CIMA DA CAMA, E O ESTOCO DO JOGADOR, QUE EU INTERAGI PARA PODER GUARDAR A ARMA QUE EU CAFETEI E EMODIFQUEI, E AQUI, ALI GALERA, ESTÁ O ELEVADOR, FOI POR ONDE EU VIM, E É COM ELE QUE INTERAGIMOS, PARA IRMOS ATÉ O TERRIO, E É SÓ VOCÊS VIREM PARA CÁ GALERA, PARA VOCÊS SUBIREM MAIS UM ANDAR, E AQUI NO 20º ANDAR, É SÓ VOCÊS INTERAGIREM COM ESSE NPC, DEIXA COMIGO, E AGORA É SÓ ACEITAR, ESSA MISSÃO SECUNDÁRIA, BOA NOITE SINHOR BARRIER, VAMOS QUE VAMOS, ESTOU FAZENDO, AI, SACRIFQUEI UMA GASUA, UMA PORTA QUE É FÁCIL, PASSEI VERGONHA, VAI FALAR NÃO? VAI, FALA AÍ! VALEU, PELO RECONHECIMENTO! BARRIER, TÁ AI DENTRO? ME AJUDEM! O QUE ACONTECEU? NÃO CONSIGO ME MEXER, PARECE QUE MEU PEITO VAI EXPLODIR! AS TRANSFORMANDO? NÃO, NÃO, EU TOMEI UMA ANTISINA E A DOR COMEÇOU, O... O VIDRO TÁ NO CHÃO! O QUE VOCÊ INJETOU ERA PORCARIA! O QUE? É FALSIFICADA, ONDE CONSEGUIU ISSO, BARRIER? POR FAVOR, EU PRECISO DE UM MÉDICO! PRIMEIRO ME FALA, QUEM TE VENDEU ISSO? NÃO POSSO, EU PROMETI! O CARA É MUITO ÚTIL! ELE TRAZ COISAS DE FORA! TIPO ANTISINA FALSIFICADA? AS PESSOAS PODERIÃO DAR ISSO PRAS CRIANÇAS, QUER QUE ELAS PASSEM POR ISSO? NÃO, CLARO QUE NÃO! ENTÃO ME FALA, QUEM TE VENDEU ISSO? YUSUF, ELE É UM DOS SENTINELAS, ELE MORA NO TOPO! EU VOU CHAMAR A DUTORA LINA! POR FAVOR, RÁPIDO! ELE ESTÁ COM CAGANHEIRA! POR TER TOMADO UMA ANTISINA FALSIFICADA! E ELE PODER VIM AQUI, NO BANHEIRO DELE! SE AUTO ALIVIAR! O QUE ACONTECEU? VOCÊ MATOU? O QUE? NÃO! ELE NÃO TÁ SE TRANSFORMANDO, MAS PRECISA DE UM MÉDICO! ACHEI QUE ELE ESTAVA SE TRANSFORMANDO! TEMOS QUE FICAR DE OLHO NELE! SE ELE PRECISA DE UM MÉDICO, VOCÊ DEVE IR ATRÁS DE UM! É O QUE EU VOU FAZER AGORA! VOCÊS EOU VIRAMO GALHERA? SINCO SAÍ DA PORTA! ESSE NPC AQUI! A PRIMEIRA FRASE QUE ELE FALOU! FOI DA DUBLAGEM DE UM DUBLADOR! E EM SEGUIDA! FOI A VOZ DE OUTRO DUBLADOR! DOIS DUBLADORES! DUBLARAM O MESMO PERSONAGE! A VOZ DO MESMO PERSONAGE! MENOR DIZEMO! TÁ NÉ? SE VOCÊS VOLTAR EM O VÍDEO, VOCÊS IRÃO OUVIR! AH NÃO É PRA TER ABERTO COM CARIM NÃO! E A Doutora Lina? ACHO MELHOR VOCÊ DÁ UMA OLHADA NISSO! O NÚMERO DO LOTE TÁ ERRADO! É FALSIFICADA? ALGUÉM NO VIGÉSMO ANDAR TOMOU E AGORA NÃO CONSEGUE NEM SE LEVANTAR! AMAN! VÁ ATÉ LÁ AGORA! Onde foi que ele conseguiu isso? YUSUF, ELE É UM DOS SENTINELAS! BOM, ELE NÃO DEVE ESTAR PRODUZINDO AQUI! ALGUÉM DEVE ESTAR FORNECENDO! EU FALO COM O YUSUF! QUANTO MAIS RÁPIDO, MELHOR! NÃO MACHUQUE ELE! SÓ PERGUNTE! Só vou trocar uma ideia com ele! Vocês viram galera na cena? Quando ela abaixou a mão direita dela com o frasco da antesina a mão dela desceu vazia e a antesina foi logo atrás! E quando ela voltou, subiu com a mão de volta né? A mão voltou vazia de novo e a antesina veio logo em seguida! Se vocês voltarem também o vídeo vocês irão ver isso! Ai ai! Tá né? Ué! Onde ele tá aqui cara? A mão falou pra você ir atrás do cagão? Ai! Não! Qual foi? Abre com carinho não! Isso aí! Agora é só ir até o topo do prédio! Da torre né? Não deixa de ser um prédio! E falar com um boneco de cera que fica bem aqui! Yusuf? Bem vindo ao empore do Yusuf! Se é difícil de achar você encontra aqui! O que você precisar Yusuf tem de tudo! Eu tô procurando antesina! Claro que está! Amigo, esse é seu dia de sorte! Não, Yusuf! É seu dia de sorte! Porque eu vou te dar a chance de explicar e me contar onde conseguiu aquela porcaria falsificada que vendeu pro Bahir! Bahir? Bahir, você disse? Eu conheço esse Bahir! Ele quase morreu por causa da antesina falsa que vendeu pra ele! Falsificada? Tem certeza? Quer dizer que é ruim? Acabei de comprar 10 frascos dos caras! Eu paguei caro! Que caras? Bom, esse é um detalhe delicado! Que caras, Yusuf! Minha paciência tá acabando! Tem um prédio ao lado da farmácia! Uns sobreviventes moram ali! Eu não sei quantos! Eu nunca entrei lá! Eles têm remédios! Alguns de verdade! Eu acho que são da farmácia, mas eles também fazem os próprios remédios! O cara com quem eu falei se chamava Bento! Você vai queimar o resto dos frascos! Mas eu paguei caro por eles! Vai pagar mais caro ainda se eu te pegar vendendo aquela porcaria de novo! Não deixa o coelho nervoso não, hein! Ainda não vi o coelho nervoso! O cara vindo aqui no topo, não tem como não deixar de fazer isso! Uou! Não morre! Aqui galera, tem bem um item colecionável! Uma estátua de zumbi! Eu acho que eu não peguei ela não! Ah, tá aqui no chão! Não tem nada! Pra lá! Bloqueado! E agora sim! Só interagir com o elevador! E ir para o térreo! E aí! E aí! Roque! E aí! Coelho! Ei! Tem nada, pangaré, não tem nenhuma arma de nível laranja Que eu possa comprar lá Apesar que eu já comprei uma Agora é só ir até a farmácia Fala aí, doutora Lina Pensei que o zumbi iria me atacar Se ele tentasse, eu já teria esquivado Não, não O cara tá falando com os zumbis A farmácia aqui é em frente Então, aproveitar pra poder dar uma luteada Luteada comigo mesmo Peguei a gasoa que eu tinha destruído ela Tinha destruído uma Peguei outra Peguei uma com juros Só na frente Fica aqui atrás da armadilha de espinhos Se algum zumbi tentou me agarrar Peguei ele Peguei ele Peguei ele Peguei ele Tentou me agarrar, vem Isso Seu carro é fresco Peguei ele Vamos ficar paradinhos aí Não me camuflar Peguei o incremento colosso Agora eu quero matar vocês Ganha ponte E XP's Tô jogando ele em lugar errado Ali na armadilha de espinhos Que eu quero jogá-los Arremessados Não é certo essa bagaça não, doidão Ai, jogando Armas de arremesso nos zumbis Ai, ele acertou a arma de arremesso aqui Nesse todo Eu ainda não Opa Opa Ah, morreu Um chutinho Um chutinho sem vergonha E aí, seu guarda Vamos parar de vir os zumbis não É bom que eu vou ganhando Mais pontos de XP's Eu preciso aumentar mais no nível Chegar no máximo De agilidade E jogou Armadilha de espinhos nas zumbis aqui E ela caiu em cima Tropeçou em mim Olha lá E ela ainda me agarra Como se eu tivesse Batido nela Ai Ai Jogou seu guarda no chão Que isso Arremessou o guarda Longe Seu guarda Foi parar longe E ela de novo Eu ainda não acabei Tu tá me atrapalhando O Kirana Para de jogar arma de arremesso nele Não parou de vir zumbis Vou te apagar Apaguei Eu ainda não acabei Não preciso apagar Isso aí em cima Sanduíche Não aguarda Mas já já Irei precisar Ah Vamos lá no carinha Que tá jogando arma de arremesso Em vocês Vamos Ai Tinha que colocar o sangue No meio da tela Eu ainda não acabei Não É pra interagir Isso Pegar com o item De grafitação Componente plástico Não é pra ter Nacional da armadilha Vai Cadê a opção De abrir essa bagaça Que bosta Aqui é a farmácia Frascos vazios Frascos de verdade Deve ter dezenas Jogados por aí Ótimo Quantos de nós Irão morrer Pra coletar essas coisas Tem que esse cara falando ali Conversando Pô Acabou de ser bueiro Ninguém chamou aqui Ai Que bosta Dessa vez Coloquei o sangue No meio da tela Na vertical Um berserker que eu tinha usado Um inclinqueiro Ótimo incremento Nível 2 de dano Nível 2 de Manuseio O que que tá fazendo Tá né Esse era o zumbi Baiano Dormindo em pé Ai ai Um abraço Pra todos os baianos E as baianas Saber que é zoação Não é Não devem pro coração não Sai do lugar Volta Ai Sacrifiquei mais uma gazula Mas aqui Não tinha problema não Porque aqui É muito difícil Agora sacrifiquei Antes uma Não faço Achei a cara lá Ah Tá de brincadeira Eu já tenho Sei que ele De nível laranja Agora já lutei Tem mais lutes pra lá Mas não vou Que aí já vou demorar Mais ainda Que já estou demorando Só lutei aqui Ao redor Na farmácia Tem como te atacar agora né Já já vou te matar Como posso te ajudar amigo Morrendo Vou te matar Bento Ouvi dizer que vende Antezina Quem te disse Um passarinho A mesma pessoa Que me contou Que você fabrica lixo E coloca em frascos falsificados Lixo A minha fórmula É cinquenta vezes melhor Do que a porcaria Que vem nas entregas Não só te deixa saudável Mas dá super força Velocidade E visão a laser Eu poderia te queimar com um olhar Se quisesse Eu vou acabar com esse negócio Bento Pois é Yusuf disse que você tentaria Ah ele tinha razão E você é um homem morto Deu né Toma Para com isso E desce aqui Ai esquivou né Safado Para com isso E desce aqui Vamos resolver isso Ai não Subem Me cercaram Ei Toma Onde é que você está indo Isso ainda não acabou não Não É para ter batido Com a arma no chão Bosta Porra Vai cair em cima do cara Personagem doido Do escambau Era para ter feito isso antes Bosta Eu estou aqui Vamos acabar logo com isso Quer ele mais Toma Ai Um já foi Ai que delícia Para com isso E desce aqui Cortei O corpo dele Na horizontal Ai Voltou sua besta Calculei certinho Para poder te acertar Errou Ai toma Tomamos juntos Onde é que você está indo Você ainda não acabou não Assim que eu bati nele Ai esquivou bonito Vamos acabar logo com isso Esquiva de novo Ai errei Ei Bento Vamos acabar logo com isso Ai toma Pode deixar eles me cercarem não Quer também? Toma Ah qual foi? Passou por dentro do cara Desce aqui Eu com medo Esquiva mesmo Desce aqui Desce aqui O cara está lá em cima Está mandando eu descer lá Eu que estou embaixo Ele está em cima Tá né E ai Bento Ai 35 de vitalidade Eu ainda não acabei Me curar Tá com medo do que cara? Me enfrenta como um homem Vem cá Segura ai Olha o gás Me enfrenta como um homem Que boa né Cheguei pra agora Toma Ai que delícia Decapitei a cabeça dele Eu dei arma de saber Tá aqui Era o quarto Cadê o quarto? O outro que eu tinha matado Ah tá aqui A arma dele Desce aqui Não é pra agarrar essa bagaça não Não interagir pra Subir num poche Galera tem um projeto De ar bem aqui Nessa estante Projeto mod Fogo portátil E aqui é a pequena fábrica Dei né De falsificar a antesina Aqui tem um envelope Notas Nota né Eu ia falar no plural Vai pra lá Segura ai Vem sozinho Pra se garantir Tu não é pai pra minha machada ou não Vamos Ai me deixou só com doido De vitalidade Vai segura minha arma ai É você se fudeu Que isso Que absurdo Que absurdo Que ele fez galera Vocês viram Ele defendeu a minha arma Vai morrer com ela Ai que vão bonito Filho da puta Uau Xingou minha coroa Vou ter xingado a minha coroa Eu mostrei galera O que eu fiz O que eu fiz com o cadarver dele E agora Eu posso falar Porque antes Tinha o diálogo Não tinha como falar Que delícia Cortei o cadarver dele Na horizontal Ah não vou perder tempo Ficar ouvindo a sua história não Agora Agora galera Vou até A doutora Lina Voltar até ela É a segunda vez que esse careca fica no vácuo Na gameplay anterior Quando eu subi aqui o elevador Também tinha ficado no vácuo Cadê a doutora Lina Viu a doutora Lina Ai Esqueci o que você não fala Tu é mudo né Falar isso Tu nem saiu do lugar Pra ir lá ver o cagão Doutora Lina Ela aqui Fez um bom trabalho Fechando aquele laboratório De antesina Você salvou várias vidas É uma questão de tempo Até que abram o outro O perigo São todos os frascos vazios De antesina por aí As pessoas jogam fora E qualquer um Pode encher de novo Com qualquer coisa É melhor começar a destruí-los Já pegamos todos os frascos Na torre E o Bracken Tá oferecendo 10 dólares Por cada frasco Que os runners encontrarem Valeu doutora Lina Galera Vou trocar aqui a missão Deixar na área Quarentena aqui que estava Ai tem que vender As armas Que eu peguei Ah peguei armas Já esquecendo Eu já ia me despedir Galera Despedir de vocês Mas até quando Sem vender as armas Os itens valiosos também Meus preços são mais do que justos É mesmo pangaré Agora sim Aí tá ele O melhor runner do pedaço Galera Vou encerrar Essa gameplay Que já finalizei A missão Secundária Boa noite Senhor Barrir Voltarei Na próxima Gameplay Da próxima Missão secundária Até lá